Para os fãs da incrível personalidade que era o Bruce Lee e também quem deseja conhecer a sua carreira tão prestigiada. Oi, 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 meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje nós faremos uma lista dos melhores filmes do Bruce Lee pra você aí que já era fã conhecer os melhores filmes da sua carreira que o fez tão marcante até os dias atuais. Mas antes de começar o vídeo de hoje, eu quero te fazer aquele lembretezinho super especial pra que você não se esqueça de deixar aquele like super, hiper, mega, incrível que aquece o nosso coração. Se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum conteúdo e comentar muito aqui embaixo porque amamos a interação de vocês. Lee é convocado pra investigar um torneio clandestino em uma ilha isolada organizado pelo chefão chinês Han. O torneio, na verdade, é apenas uma fachada pra poder encontrar novos vendedores de ópio. Hopper e Williams lutaram na Guerra do Vietnã e eles resolveram competir por problemas pessoais. Enquanto Hopper tá fugindo da máfia devido a alguns problemas e também dívida de jogos, o Williams, ele tá cansado da perseguição de policiais racistas e por isso ele quer o prêmio, né? E por fim, o Lee, que ele tá afim de desmascarar o Han e tentar tirar Williams e Hopper da ilha com vida. Voltando pra Xangai, pra casa, o Chen Zheng, o estudante de artes marciais, ele descobre que o seu professor de artes marciais, ele tá morto de uma forma misteriosíssima. E durante o funeral, o Chen, ele vê o momento, né? Ficar ainda mais agravado devido a tensões sociais que dominam a área. Então, Chen resolve investigar os problemas da área e como seu professor morreu. E a suspeita do Dojo, né? Que era o rival e também o inimigo aí do seu falecido mentor. Chen é levado pro seu tio pra Bangkok a fim de trabalhar numa fábrica de gelo, jurando aí dessa vez não se meter de jeito nenhum em confusão. No entanto, seus familiares aos poucos começam a desaparecer após conhecerem o dono dessa fábrica, que secretamente aí é o chefe de um tráfico local. Pra resgatar a sua família, então, o Chen, ele terá que quebrar a promessa que ele fez ao seu tio e, claro, mostrar que ele sabe artes marciais. Tang Long, ele é enviado de Hong Kong pra Roma pra poder ajudar os seus primos que abriram o restaurante. No entanto, a máfia está nos pressionando, né? Pra que eles vendam o restaurante e com a chegada de Tang, e isso ameaça a máfia, fazendo provocar os melhores lutadores da Europa e Ásia pra poder eliminarem o seu adversário. Cabe agora o Tang ser o cara que vai salvar o restaurante dos primos, dos primos, perdão, da mão dessas máfias. Uma das histórias mais emocionantes que ele participou, mesmo não sendo assim tão popular, é a do Sam, que era um jovem bandido, né, de rua, que acaba fazendo amizade com o professor, largando de lado, assim, a sua vida do crime. Fascinado com uma nova chance, ele faz, né, de tudo pra se matricular no colégio e voltar realmente a estudar. O filme inacabado pelo fim trágico de Lee Billy Lowe, ele é um jovem lutador de Kung Fu, né, com uma carreira em ascensão, e ele ganha notoriedade e também desperta a cobiça aí de um sindicato criminoso. Ao recusar o convite pra poder entrar na gangue, o Billy, ele começa a sofrer perseguições e também atentados contra a sua vida. E após tentativas frustradas, o Billy, ele decide forjar a sua morte, morte, perdão, pra poder se infiltrar no sindicato e destruí-lo por dentro. Responsável por estabelecer os filmes de artes marciais entre os mais promissores de sua época, mesclando muita ação, adrenalina e entretenimento. O filme, ele conta a história da vida de Bruce Lee na perspectiva de atletas, artistas marciais, atores, produtores e cineastas, né, cineastas, perdão, mostrando bem mais do que além das telas, né, de cinema, do que elas mostravam também. Bruce Lee, célebre lutador de artes marciais, e o seu rival aí, o mestre de Kung Fu, Wong Jack Ma, eles tentam resolver as suas desavenças e divergências em uma luta sem regras. O embate que aconteceu na Califórnia, com pouquíssimas testemunhas, viria a se tornar um marco na vida de Lee como um futuro grande ator do cinema. Após isso, Lee e Wong, eles se encontraram novamente, mas dessa vez aí como aliados, né, pra poder derrubar o podério da máfia chinesa em Chinatown, São Francisco. É isso, meus amores, a lista completinha dos filmes do Eterno Bruce Lee, pra você se maravilhar e também se animar com cada história diferente de uma personalidade, né, que até os dias de hoje não é esquecida de jeito nenhum. Não se esquece de deixar o seu like, compartilhar, deixar o seu comentário sobre o que achou da lista e, claro, ativar o sininho das notificações. Um grande beijo e até mais. Um grande beijo e até mais.